Também, mano, partilho disso, dá uma saudade da porra de sair, mano, tá ligado? Dá um rolê pela rua até lésbio, velho. Jamão, pescador de alívio. Siga-me os boens em cédulas de diferentes tons, boens. Só questão de tempo pra que alguém se machuque. O mundo é mentiroso, injusto. Uso arte, manhãs, tipo Nougal, que duplo. Aprendi um novo truque. Passei com a arma letal escondida na cuca. Respeitem os mais velhos, menos bolsonaristas. Tantos marginalizados de quem será a culpa. Nas áreas deuses brincam sem pedir para o ímpar. E pra mãe viúva, quem que vai pedir desculpa? Sucesso ou consciência limpa? Limpa. O ódio na tua alma finca. Isso preocupa. Cuidado onde procura justiça. A mentira bem contada é uma droga e vicia. A tristeza chega sempre bem tímida. Esse mundo sem amor intimida. Todo mundo quer viver tranquilo em ti dos trinta. Por isso é fácil me perder e surtar. Maletos com lembranças deixei na rodoviária. As antigas desapegadas, novas colecionadas. O pôr do sol mais rosa que o sal do Himalaia. Meus planos na calada. Vou jogar pro mundo quando a poeira baixa. E se eu fosse uma muralha impenetrável? Sei que isso não chega nem perto da minha personalidade quando estamos sós. Justamente aí que mora o problema. Justamente isso. Não era o poema. Justamente vi a hora certa pra dizer adeus. Mentira. Meu erro é compartilhar demais meus planos. Talvez isso não significa eu, mas sim o que deveria ser. O mundo é ingrato e sempre vai haver uma competição saudável. Ou quando você tiver no limbo alguém grita lá de longe. A vontade de Deus era pra ser. Que seja. Eu preciso ser mais. O futuro está nas folhas de nade. A verdade é o barulho das minhas vértebras na quiropraxia. Eu preciso ser mais bonitos ourovANDense. Essa é a sua habilidade que... A vontade de medzie até o tempo, eu preciso estar aqui com muitas tuas. Ano com a praia de chuva e salem seria vazio na tric Supreme. Porque Pwingis utilizando mais claro para agradecer. Obrigado.